De você aceito o que vier Mesmo em solidão Me promete tudo outra vez Na esperança louca de talvez Me passa a ilusão Só te peço o brilho de um ar Eu só quero sonho pra sonhar Um lugar pra mim Eu só quero um tema pra viver Versos de um poema pra dizer Que eu te aceito assim O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se sou viver de emoção Mas inventou-se todo dia no meu coração Deixe-me saudar de nada mais Porque aqui os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira me enganando Deixe-me saudar de nada mais Porque aqui os corações não são iguais Eu te diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando O que eu sei é que jamais vou te esquecer Eu me agarro nessas fantasias Eu me agarro nessas fantasias pra sobreviver Eu não sei se estou vivendo de emoção Mas invento-se todo dia no meu coração Deixe-me saudar de nada mais Deixe-me saudar de nada mais Tente-me saudar de nada mais Tente-me saudar de nada mais Porque aqui os corações não são iguais Diga que um dia vai voltar Pra que eu passe a minha vida inteira te esperando E aí Hm